Pessoal do YouTube, eu tive um bom feedback com o Terapia de Casal e eu tô colocando ele aqui agora. O Terapia de Casal não é um vídeo, é simplesmente áudio, então escuta aí. É um áudio que eu fiz com a minha esposa, justamente falando de finanças e investimento. Nesse primeiro episódio a gente fala um pouco da nossa história de decisões de compra e tudo mais e como que a gente aprende com os nossos erros, tá? Isso é mais pra mim, mais extravalente. Escuta aí o episódio, é bem legal. Então esse aqui é só uma chamadinha pro áudio que vai começar a tocar lá. Então o áudio vai ficar parado agora e você vai escutar o nosso podcast. Isso é, a gente grava pro podcast e eu queria divulgar isso pra vocês, justamente se você puder escutar isso pelo YouTube e tudo mais, mas aqui vai ser o nosso podcast. Então essa série vai chamar Podcast Spotify, justamente onde eu coloco os nossos podcasts. E o podcast, a nossa série principal agora, que a gente tá discutindo mais, é sobre essa terapia de casal que é feito eu e minha esposa pra gente falar de mercado, finanças e tudo mais. Grande abraço, fica aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de dar um like nesse vídeo e mais importante, escute. Legal, né? O podcast começa agora. Olá, seja bem-vindo ao podcast, Cast Fácil, o podcast do canal FI. E hoje, como prometido, a gente vai fazer o podcast do casal gordinho, ou também conhecido como terapia de casal. Bom, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre investimentos entre casal e também finanças, como a gente divide e tudo mais. Nesse primeiro episódio, a gente vai conversar um pouco sobre a nossa história e de como a gente comprou o nosso apartamento, se foi um bom ou um ruim investimento. E aí, você vai ver que, desde o começo, nem sempre o casal tem a mesma ideia sobre a compra, mas, de qualquer forma, a gente tem que sempre suportar a ideia do outro ou tentar fazer alguma coisa. Do meu lado aqui tá a Camila, a minha gordinha. Ela não é gordinha não, tá, gente? Mas eu tenho que deixar isso bem claro, porque senão eu não posso nem gravar hoje. Bom, daqui do meu lado tá a minha gordinha, Camila, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de como a gente comprou esse apartamento. Ou, melhor dizendo, de como ela brigou comigo porque eu queria comprar. E, mesmo assim, comprou o apartamento. O que aconteceu, gordinha, na época? Na verdade, eu sou engenheira civil, eu trabalho numa construtora já tem 10 anos e conheço bem o mercado imobiliário. Quando o Diogo conversou comigo, a gente tinha um ano, eu acho, de namoro. A gente ia comprar um apartamento junto. Só que, como eu conheço, sei como que é o mercado, eu sabia dos juros que estavam envolvidos de comprar um apartamento na planta. Eu cheguei, conversei com ele, expliquei. A gente já tinha um apartamento que alugava. E eu sugeri que a gente não comprasse um apartamento naquele momento. Ficasse num apartamento antigo e comprasse um imóvel pronto. Que não fosse incidir os juros da Nacional da Constituição Civil, que é o INCC, no qual é reajustado todo mês o seu saldo devedor. Mas ele não escutou, na verdade. Então, ele não tinha essa ideia de como eram feitos esses contratos na planta e qual que era o impacto disso no final. O que você me falou quando eu disse para a gente comprar um imóvel na planta e esperar um pouco mais? Eu queria um imóvel novo. Exato. Eu queria um imóvel novo que, do jeito que ele sonhou, do jeito que ele idealizou, Na verdade, ele não me escutou. Essa é resumindo a história toda. Que a minha ideia era não gastar esse dinheiro. Era ficar com esse imóvel que nós já tínhamos, morar lá por um tempo, reformar, juntar dinheiro. E com dinheiro em mãos, dar uma entrada e comprar um apartamento já usado. O que é um apartamento usado? Um apartamento de 3, 4 anos para o mercado imobiliário. É um apartamento muito novo ainda. Se eu for pensar num prédio, do tempo que ele existe, 3, 4 anos, é um apartamento bem conservado, na verdade. É, não. E aí, o engraçado foi o seguinte. Eu realmente não escutei. Eu fiquei meio cego pela ideia de comprar um apartamento. Na época, financeiramente, estava bom para mim, né? Então, quando você tem uma receita relativamente grande e você pode, às vezes, você toma essa decisão. Mas, que a gente vai continuar essa conversa e vai ver que não foi uma decisão tão assertiva e que a gente teve que depois fazer alguns sacrifícios para conseguir ficar no apartamento e comprar ele. A grande questão toda foi que é o seguinte. Eu não pensei em, por exemplo, utilizar o outro apartamento como trampolim, né? Eu já tinha um apartamento. Para que eu ia entrar no outro? Por que eu não entrei num outro apartamento, num apartamento novo também, mas é um apartamento que fizesse mais sentido para o nosso orçamento e a gente escolhesse junto? Não, eu tinha ficado cego pela ideia de simplesmente comprar um apartamento novo. E detalhe, não era simplesmente um apartamento novo. Era um apartamento novo de uns setores mais nobres da nossa cidade. Então, era um apartamento onde o valor do metro quadrado é muito alto. Então, o bairro estava crescendo muito, com empreendimentos grandes e, por sorte, esse era um dos apartamentos menores aqui da região, mas o valor do metro quadrado muito alto. E o Diogo pôs na cabeça que queria esse imóvel. Ele veio, visitou, era um imóvel da construtora que eu já trabalhava. Ele adorou o apartamento decorado e nada tirou ele da cabeça. Eu cheguei a olhar apartamento em outro local, em outros empreendimentos, mas... E ignorava. Ignorava, literalmente. Porque ele queria esse apartamento. E, na época, o prédio estava 100% vendido. Então, não tinha nem como comprar da minha construtora. E nós conseguimos uma pessoa que não teve condições de ficar com o apartamento e ia devolver ele para a construtora. A gente fez uma negociação com essa pessoa. E a gente comprou o ágio dela. É, a gente pagou um pouco mais do que ela receberia de multa de devolução para a construtora. Então, na época, foi um... Bom negócio. Um bom negócio. A Celca, a gente não sabia como... Isso foi em 2014, né? Exatamente. No pico dos juros e no... A gente não sabia como que o mercado imobiliário ia mudar depois. É, e aí a gente estava nessa de... Eu, basicamente, tinha ficado cego, né? Eu fiquei cego pelo apartamento. Realmente, o decorado me encantou de uma forma. Era uma região que eu já queria morar. Só que eu não pensei em negociar. Eu não pensei em vender o outro apartamento para tomar uma decisão. Eu simplesmente falei o que eu queria e fez. Então, eu agi totalmente, mas totalmente pela emoção. Assim, a Camila tentou a todo custo, falando... Ah, não, a gente... Vamos pensar, vamos conversar aqui. Tem as opções, a gente pode ir primeiro para um outro apartamento, depois vai melhorando e tal. Mas o que eu... O que eu fiz, na verdade, foi ignorar qualquer coisa. E é uma coisa assim, eu também sou engenheiro, né? Vocês já sabem. Eu não fiz conta. Eu não fiz conta do... De nada, assim. Eu simplesmente queria. Eu fiz conta, claro, da parcela. Mas, ah, eu consigo pagar a parcela. E aí, a gente acabou fechando. A gente fez conta da parcela e do valor previsto para o financiamento. E aí... É. Aí está uma jogada. Tipo assim, a gente fez conta da parcela. O balão, a gente também sabia, mais ou menos. E fez conta do financiamento da parcela. Só que eu nem me liguei, apesar da Camila falar milhares de vezes. Eu nem me liguei que a parcela final que eu estava prevendo... Que eu tinha previsto para a gente, na verdade, iria ser reajustada também. Mensalmente, pelo índice nacional, que na época estava girando em torno de 7% ao ano, né? Mais ou menos. Então, o que a pessoa vai comprar um apartamento, ela não conhece, ela não procura saber e acaba se assustando, é que seu saldo devedor é reajustado. Todo dia, todo mês, sai esse índice e seu saldo devedor é reajustado. Não é só a parcela do mês. Então, se você estava prevendo financiar lá no final da entrega do empreendimento 200 mil, você vai financiar 260, 270, porque mensalmente esse índice é reajustado. Então, você paga, dependendo do valor que você pagar mensalmente, você simplesmente está pagando o juro. Você não está batendo nada do seu saldo devedor. E aí foi quando eu comecei a fazer a conta. Mas depois de ter assinado, né? É, nós já tínhamos assinado o contrato. Eu sou a louca das planilhas, né? E o Diogo também. Então, a gente, cada um fez uma planilha para acompanhar a evolução desse, da compra desse apartamento. Então, para mim era normal. Eu já fiz a projeção do INCC. O Diogo não. Então, no primeiro mês, nós pagamos a parcela, ele entrou para ver o saldo devedor, o saldo tinha aumentado. O INCC naquele mês tinha sido um pouquinho mais alto que o normal. E o que aconteceu foi que o valor da nossa parcela não cobria os juros do nosso montante. E aí isso me literalmente desesperou. Eu comecei a pensar, peraí. E aí eu comecei a fazer as contas. Eu peguei o saldo devedor e fiz a conta do INCC até o final. E aí uma coisa que era tranquilo a gente financiar, assim, tranquilo, não muito, mas... Dentro das nossas... Era o que a gente... Dentro das nossas expectativas. De repente, no final, a gente ia ficar com valor absurdamente. Então, a gente... O que eu falei, putz, eu tenho que adiantar alguma coisa. Literalmente desesperou. Foi aí que ele começou a pesquisar sobre investimentos, o que para a gente não fazia diferença, porque os dois eram engenheiros e os dois têm um salário razoável. Então, para a gente era tranquilo. Nunca pensou em investimento e ganhar dinheiro com uma outra forma. A gente deu uma desesperada. Foi quando procurou sobre tesouro, procurou sobre outros tipos de investimento e começou a estudar. É. Aí, esse é um detalhe bem interessante, assim, sabe? Tipo, a gente tem um background de matemática, matemática financeira. Eu e ela somos engenheiros. Ela já sabia mais, porque mexia nisso. Mas eu, mesmo assim, ignorei tudo e comprei. É o risco do desejo, né? Você deseja aquele bem, acaba ficando cego e não faz conta realmente e não escuta as pessoas. Eu acho que se fosse hoje em dia, como casal, a gente não teria feito. Porque também, assim, hoje a gente é um casal que escuta muito mais o outro, né? É, mas tem os dois lados. Nós éramos um casal novo. Acho que nós compramos oficialmente com um ano e meio de namoro, mais ou menos. Praticamente dois terços do valor do apartamento, quem ia pagar era o Diogo. Na época, a renda dele ser melhor que a minha. Eu também fiquei um pouco arredia e não achei que era interessante brigar tanto por isso. Porque a maior parte do pagamento ia ser feito por ele. Então, a decisão maior não era minha. Naquele momento, eu tinha esse pensamento. Só que hoje eu vejo que não. Hoje a gente é muito mais madura em relação a isso. independente de quanto você contribui para o orçamento da casa, a decisão tem que ser tomada conjunta. E na época, eu deixei meio que, beleza, você vai ver e quebrar a cara depois. Só que quebrar a cara, eu quebro junto, né? Não foi uma... A gente... Ela optou por não brigar tanto. Tinha a questão de ter outro apartamento também como segurança, que poderia vender e tal. Então, isso foi uma jogadinha que eu falei para a gente poder fazer isso. É claro que eu tinha outro apartamento, mas o que mais me mata e que foi uma aprendizagem interessante, que foi a minha maior dor, foi que eu não fiz conta. Eu adoro fazer conta, adoro entender de investimento, adoro saber o que eu estou pagando, o quanto de juros. E eu simplesmente ignorei todos os meus desejos racionais, toda a razão, eu ignorei a razão, e simplesmente porque eu queria, eu não fiz conta, a gente não estava preparado financeiramente para o apartamento. Não tinha necessidade de um apartamento muito bom, numa região ótima da nossa cidade, mas é um apartamento que é até maior do que nós precisávamos no momento. A gente poderia muito bem ficar num apartamento menor do que esse. A gente não tinha essa preocupação, acho que o Diogo não preocupava muito com isso, porque ele tinha um salário variável e que variava sempre para mais. Então, ele não tinha essa preocupação de dinheiro nesse momento. A gente morava com os pais. É, eu sempre, assim, nós dois temos um perfil um pouco parecido. A gente sempre poupou. Não vou nem dizer investiu, nem colocar em poupança, mas a gente sempre poupou. Então, a gente tinha uma receita e nossos gastos eram menores que receita. E esse era o objetivo, acumular alguma coisinha, mas a gente não definia o quanto, não definia o quê, simplesmente o objetivo era beleza. Eu sei que eu tenho que acumular para a gente fazer viagens. É, a gente sempre acumulou para fins específicos, né? Então, vamos fazer uma viagem grande no final do ano, vamos trocar o carro. Então, a gente sempre guardou dinheiro para fins específicos. não vamos guardar por guardar. É, e aí, assim, beleza. Aí a gente assinou esse contrato e ficou... E na primeira parcela, eu desesperei. E aí a gente sentou junto e falou, beleza, o que vai acontecer? Aí, nesse caso, a gente... Nessa época aí, a gente... Eu tinha um carro, né? Cada um dos nossos dois tinha um carro e a gente falou assim, olha, eu não ficava tanto aqui, eu viajava, trabalho bastante. E aí falou assim, olha, então faz sentido a gente ter um sacrifício e ficar só com o carro. Mesmo com a gente namorando, a gente está comprando uma casa, a gente vai ficar junto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vender o carro. Era um carro caro na época também. E aí a gente... Eu decidi vender o meu carro. Meu carro era até um pouco melhor que o dela, mas mesmo assim, ou seja, tinha mais dinheiro. Aí a gente vendeu esse carro. Acho que vendeu com... Pouco tempo. Um, dois meses depois, quando a segunda parcela saiu, a gente vendeu o carro. E amortizou 100%. E amortizou 100% desse valor. Então, eu peguei inteiramente o dinheiro do meu carro e paguei o apartamento. Justamente para a gente ficar mais tranquilo com essa questão do INCC. E também para... Aí a gente pagou os balões e tudo mais. E aí na nossa cabeça, o que a gente combinou foi o seguinte. Se a gente terminar de pagar antes, a gente define uma parcela que vai ser mais ou menos do tamanho do financiamento e vai tentar abater no máximo possível para não pagar juros. E foi esse mais ou menos o objetivo. Tudo que entrou de renda extra, nós fomos abatendo no apartamento. E aí para piorar, 2015 começou o mercado... Todo o mercado brasileiro piorando. E aí, beleza. Piorou o mercado. O que a gente fez? Na verdade, o que aconteceu foi uma coisa ainda pior. Eu comecei a perder renda. Porque eu trabalhava com uma parte variável. E em 2015 foi o pior ano do meu variável. Então, a gente teve que reduzir um monte de coisa. A gente tinha objetivos ainda de viajar. E aí a gente teve que reduzir o número de viagens que a gente fazia. É, só que quando nós conversamos para comprar o apartamento, esse foi um dos itens que eu tinha como regra, que eu não abria mão. A gente conversou, eu falava, cabe no nosso orçamento? Eu falei, sim, cabe. Mas eu não quero abrir mão de viagem, que era uma coisa que o casal gostava, que a gente sempre fazia. A gente sempre fazia uma viagem grande, sabe, no ano. E foi uma das minhas premissas. Não vamos abrir mão das viagens. Não, nós conseguimos os dois. Só que apertou um pouco mais, né, no último ano. Aí foi quando, assim, beleza. Aí nesse 2015 que foi pior, eu tive que reduzir um monte de gasto, né. A gente reduziu, a gente saía bastante. A gente gastava muito. A gente gastava muito com saída e tal. Então, a gente começou a falar assim, o que a gente gosta mais, né. O apartamento, como o mercado todo caiu, já começou a desvalorizar. Então, nem se a gente quisesse passar para frente num preço adequado, era uma opção tão válida. Então, o apartamento. E aí a gente falou assim, não. Então, a gente tem que reduzir um pouco de sair para conseguir manter a viagem e tudo mais. Então, a primeira dor foi a nossa... O que a gente aprendeu foi reenquadramento... Das nossas despesas. Das nossas despesas. Então, assim, a receita caiu. Então, a gente teve que reenquadrar as despesas para continuar mantendo um certo, vamos dizer, lucro aí. Um certo net positivo aí. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu preciso tentar pegar esse dinheiro que eu tenho, que a gente tem positivo, né. O saldo que eu poupei e investir melhor. E aí foi quando eu fui atrás desesperado. É, porque tem que fazer uma ressalva. Então, mesmo a gente comprando o apartamento, nós sempre tivemos uma reserva de emergência. Então, a gente... Tudo que entrava extra, a gente pagava no apartamento, mas a gente não tinha o caixa zerado. Então, a gente sempre teve uma reserva de emergência. E isso, para a gente, sempre foi primordial. Então, uma reserva de emergência... Cada um tinha um montante, mas é meses de despesa caso perdesse o emprego. Então, a gente nunca abriu mão, a gente nunca zerou caixa. Então, é esse dinheiro que a gente começou a pensar em como investir isso melhor. E aí, 2015 foi o ano que eu comecei. Aí eu fui estudar sobre bolsa de valores, sobre renda fixa, onde eu entrei... E assim, a taxa de juros estava muito alta. Então, se aí fazia sentido você comprar alguns títulos públicos, e também fazia sentido começar a olhar bolsa e tudo mais, justamente para a gente diversificar. E aí, você começa a entender que existe outras... O primeiro passo é poupar. Tem um outro passo que é muito importante, que a gente não dava, e que a necessidade, esse erro que a gente fez, que, na verdade, hoje a gente até fica feliz, mas esse erro que fez com que a gente fosse buscar ganhar mais com o dinheiro poupado. Uma coisa é poupar, agora você tem que saber investir para ter um ganho melhor. E também essas questões. Uma vez que você perde uma receita ou perde alguma coisa, não tem o que você fazer, você tem que reenquadrar o seu orçamento. Em 2016, nós pegamos o apartamento, a construtora entregou, só que, nessa época, foi a queda do mercado imobiliário. Como eu comentei, o prédio estava 100% vendido, teve inúmeros distratos. Então, na época da entrega, a gente tinha devolvido um terço do prédio, então estava vazio, a construtora teve que fazer o quê? De abaixar o preço. Então, o valor que nós compramos reajustado era muito maior do que a construtora estava vendendo naquele momento da entrega, em 2016. Se nós vendêssemos e fosse comprar de novo, seria muito mais barato do que a gente pagou. Então, teve uma desvalorização nos empreendimentos naquela época. Foi o que deixou a gente mais chateado também. A gente comprou esperando que fosse melhor. Fosse valorizar. Fosse valorizar. Mas não, a construtora estava vendendo quase R$80 mil, se não me engano, mais barato do que nós tínhamos comprado na época. Isso é importante você entender. Por exemplo, na minha cabeça, na cabeça de muitos de vocês, também pode ter isso. Você compra um imóvel e ele sempre, sempre valoriza. E a prova disso foi a gente. A gente comprou o imóvel basicamente no pico do mercado imobiliário e depois o mercado todo, não só imobiliário, começou a entrar em declínio. E isso fez com que eu perdesse minha renda de trabalho. Renda extra. Minha renda extra. E fez também com que muita gente perdesse renda e fez extrato que fez com que o preço dos imóveis se abaixassem. E aí, o que acontece? A gente chegou no pico. Não tinha opção mais de vender, porque senão a gente ia perder uma grana muito absurda. Só que assim, como a gente tinha reenquadrado, o nosso saldo devedor estava muito abaixo do que a gente tinha previsto inicialmente. E aí, a gente fez as contas do financiamento e o financiamento, o valor da parcela, ainda ficava muito mais interessante. Além do que, como eu sempre fui CLT, eu tinha o FGTS. Tinha um valor considerável no meu FGTS que eu nunca tinha utilizado. Nós utilizamos primeiramente para bater no valor mensal da parcela. Para ficar uma parcela mais condizente com o nosso orçamento. Isso foi a primeira coisa. Só que um detalhe que eu lembro, que na minha cabeça ainda, a gente pegou um juros de 10,25%. Um 7%, um juro, o custo efetivo, de quase 11,20%. E hoje é um fora do normal nesse juro. Ou seja, a gente pegou os juros no auge dos juros. Ou seja, a Selic estava lá em cima. A gente teve que... Se quisesse vender, ia perder muito dinheiro. Então, a opção foi correr para um financiamento. E o financiamento, na época que a gente financiou, estava muito caro. Ou seja, tem decisões na sua vida que você toma num ponto e a consequência dela, você carrega isso. Então, você pode ter uma perda financeira, se você não prestar atenção nisso, por muito tempo. A gente sempre conseguiu enquadrar o nosso orçamento para conseguir pagar e tudo mais, fazendo jogadas. Mas a gente teve que abrir mão de muita coisa. Sim, a gente mudou para apartamento. A nossa ideia inicial, principalmente a ideia do Diogo, era mudar para apartamento com tudo decorado, tudo pronto. Só ia entrar para apartamento e tivesse 100% do gosto. Mas, na verdade, a gente não conseguiu. Porque tudo que a gente foi juntando, a gente preferiu dar no apartamento. E a gente acabou mudando com o básico. Depois a gente foi decorando e arrumando com o decorrer que a gente estava já morando no apartamento. E outra coisa que foi um peso também, a gente adiou um pouco a festa de casamento por isso. É. Aí volta naquela questão. O que aconteceu foi que, nessa época difícil que a gente acabou enfrentando, de peso de receita, apartamento começando a pesar, eu comecei a entrar nessa onda de mais de investidor e também de uma educação financeira que a gente começou a meio que fazer obrigado. E aí chegou num ponto em que, beleza, a gente vai casar agora. A gente tinha ficado noivo. E o ponto é, quando? A gente vai morar junto sem casar? Não vai? E aí nessa questão, não, vamos já fazer apartamento e a gente teria um gasto com apartamento, né? E também com a festa de casamento. Aí a gente falou assim, aí eu, nesse ponto eu bati um pouco o pé e falei assim, olha só, a gente já fez várias coisas. Vamos fazer o seguinte, a gente casa daqui a um ano, dois anos. Por quê? Porque senão a gente vai ter que zerar as nossas reservas. E se surgir qualquer coisa agora, a gente vai ficar meio que com as calças na mão. A gente não vai ter dinheiro para adir. Então a gente já tinha, como a gente pegou apartamento, você tem que decorar assim. Mesmo que seja o básico, mesmo que seja só um armário da cozinha e tudo mais. Só que tudo isso é caro, né? Então quando você pega apartamento, taxa de transferência, tudo isso. Porque às vezes você nem coloca no orçamento quando você está pensando em comprar. Na hora que ele sai, você tem um monte de gasto no apartamento. Até ele ficar viável. Nossa, tem luminária, pintura. Então ele vem com muita coisa que às vezes você nem se liga. Que você vai ter esse gasto e vai. E aí, nesse ponto a gente conversou bastante e foi... Mais ou menos, né? Porque a minha ideia não era ir para o apartamento e casar um ano e meio depois. Apesar que nós casamos no civil, assim que nós entramos para o apartamento, a gente fez a festa, o casamento religioso, depois, na verdade. Porque eu tenho turmas de amigos que, por coincidência, todos casaram no mesmo ano. E todo mundo praticamente zerou as poupanças, zerou tudo que tinha para fazer o casamento. E a minha ideia inicial era isso. Vamos pegar o dinheiro que a gente tem e vamos fazer a festa. O Diogo foi contra. Então, a gente, na época, discutiu muito. Porque dinheiro para fazer, nós tínhamos. Só que nós tínhamos o dinheiro e a gente ia ficar sem reserva de emergência. E essa, acho que na época, foi uma discussão, né? É, foi uma discussão bem ferrada. A gente sabia que a gente queria fazer. O grande receio, em termos disso, era justamente não deixar para depois o que você nunca faz. Era essa a maior insegurança dela. O problema dela não era que ela queria fazer logo porque todo casal passa por isso depois. Eu falei, olha, a gente já fez o que todo casal fez e a gente se ferrou. A gente acabou pensando mais em comprar um apartamento do que de computador do nosso orçamento. parte por minha culpa, mas um erro, quando eu falei, eu falei, ó, um erro não justifica o outro. A gente errou nessa primeira decisão e eu assumi a grande parte disso. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer daqui a... A gente casa no civil e daqui a um ano e meio a gente faz. Não, mas qual que é a certeza, né? Era essa a maior certeza. É, todas as pessoas falam isso. Ah, depois que você está morando junto, você nunca mais faz o casamento. E eu não queria isso. A gente, eu queria fazer, nem que seja uma festa mais tranquila, mas... Só para ir para o final aqui, para as pessoas não acharem, a gente acabou fazendo o casamento em dois mil e... Dezoito. Dezoito, do jeito que ela queria, com tudo exatamente. E assim, foi... Aí sim a gente fez planejado. A gente fez de uma forma que a gente queria, não estava apertado. A gente conseguiu gastar, fazer com um orçamento legal. A gente até aumentou o orçamento da festa, né? A gente aumentou o orçamento da festa. Porque também foi uma decisão, a gente conseguiu também fazer uma lua de mel. Então, a gente planejou tudo e realmente conseguiu executar o planejado. E partes assim ajudou, porque a gente fez esse planejamento, a gente já investiu dinheiro melhor. E com isso, deixou a gente ficar mais tranquilo para fazer. E uma coisa que eu sempre falei para ela na época que vale é a seguinte. Se você quer fazer, se esse é o seu objetivo, você põe na sua cabeça e a gente consegue. Eu acho que esse é mais ou menos a nossa... E planejar, né? A questão é que os dois são muito controladores nessa parte financeira. Por mais que a gente trate o dinheiro como um só, hoje, independente do que eu ganho ou de algum ganho, o dinheiro é nosso, né? É o dinheiro da família, o dinheiro do casal. Só que nenhum gosta de deixar 100% na mão do outro. A gente é um pouco controlador de entender o que está acontecendo, o que cada um está fazendo. Então, acho que isso também contribuiu, porque cada um fez sua parte, na verdade, no controle financeiro. Porque num casal não adianta um ser muito controlado e o outro gastar, extrapolar. Aí isso vai gerar briga, vai gerar discussão. Tem que estar alinhado o pensamento dos dois, na verdade. Cada um tem que confiar no outro e, assim, você tem que alinhar duas coisas. É esses gastos e os objetivos do casal. Qual que é o objetivo? Então, assim, a gente teve... É a mesma coisa na sua vida, só que quando você está num casal, você tem que pensar nos dois. Então, eu não posso desdenhar dos desejos dela. Eu tenho que levar em conta, ou seja, beleza. Passou dois anos, a gente vai querer fazer a festa. Se eu chegasse para ela e começasse a falar que não, isso traria um estresse para o casal de que, tipo, sempre a minha vontade prevalece a do casal. E, na verdade, o que você tem que fazer não é vontade, gente. Você tem que tentar deixar os dois com objetivos legais e trabalhar para atingir o objetivo dos dois. Não é? Um não pode ser maior que o outro, né? É, exato. Na verdade, é um complemento, né? Acho que o problema da grande maioria dos casais é que as pessoas não conversam de dinheiro. Dinheiro, entre o casal, entre amigo, entre família, dinheiro acaba... É um tabu. Então, as pessoas não gostam de contar para o outro quanto que ganha ou quanto gasta. Então, acaba tentando esconder um pouco o dinheiro na relação. É uma conversa meio velada. E não pode ser assim. A gente sempre, desde a época de namoro, a gente conversava sobre controle financeiro, sobre salário, sobre despesa. E eu acho que isso contribuiu. É, a nossa evolução foi só porque a gente depois começou a falar de investimento também. É, também. E aí chegando... Ah, só uma dica aí para o pessoal. A gente pegou essa taxa de juros lá em cima, só voltando a falar. Mas a gente renegociou com o nosso banco. E eu acompanho a queda da Selic. E a gente pegou uma taxa de juros efetiva de 11. E hoje a gente está com uma taxa de juros efetiva de 7,5. 7,5. Justamente porque eu acompanho, você consegue renegociar no banco. E se o seu banco não quer renegociar, você consegue também... Fazer portabilidade. Fazer portabilidade. Então, assim, são coisas que você aprende realmente... Eu falo, olha, até o empréstimo, tudo você consegue fazer portabilidade, tá? Então, essa é uma dica que eu estou te dando aqui e isso ajudou. Por exemplo, a gente... Só de baixar juros, teve vez que baixou R$400 na parcela, sabe? Uma coisa bem absurda. É, que faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande no nosso orçamento. E aí, a decisão de, às vezes, você tem um dinheiro extra e vai bater um pouquinho. Você pode... Você toma a decisão, em vez de sempre baixar a parcela, você toma a decisão de encurtar o financiamento, né? Pra você não ficar pagando muito juros. E esse é um detalhe que a gente olha também, né? É, a gente tenta... Eu uso meu FGTS pra fazer o abatimento do financiamento de dois em dois anos. Só que a gente analisa cada caso. O que é melhor? Diminuir tempo ou diminuir parcela? Isso vai depender do nosso orçamento, da nossa receita, e o que é melhor pra gente no momento. Então, não é uma decisão fixa. Né? É isso aí, pessoal. Então, é o seguinte. O que é... Só pra resumir aqui, porque esse foi o nosso primeiro episódio aí, e a gente tá realmente mostrando como que a gente fazia, como que a gente faz, e justamente falando... Do amadurecimento, né? Do dinheiro na relação, na verdade. Isso. Isso é o principal. Porque, assim, cara, a gente tem que falar de dinheiro. A gente... Não adianta você esconder um do outro, uma dívida ou qualquer coisa. Você tem que ser aberto com a sua receita. Porque, assim, no momento que você é um casal, o contrato de casamento, ou um namoro mesmo mais sério, esse... Eu vou falar contrato, mas mais pra levar pra uma empresa. Mas não é sendo muito frio, não. Mas é o seguinte. A gente trata o nosso orçamento meio como se fosse uma empresa. Uma empresa e as receitas vêm do casal, vêm de uma pessoa e de outra. Se a gente tem um filho, é a mesma coisa. Ele não traz receita, mas a gente tem que controlar todo esse orçamento pra gente atingir os objetivos, né? E não os objetivos individuais, mas os objetivos do casal também. E a gente... É uma das coisas que a gente sempre faz, né? No começo do ano. A gente traça nossos objetivos, pra onde a gente quer viajar, o que a gente quer fazer. Olha, esse ano... Traça metas de economia mensais. Porque você já tem que traçar o quanto você quer guardar naquele ano. E já pensar nisso mensalmente. Não é o que sobrar, eu vou investir. Não. É quanto eu vou investir e depois eu gasto o que sobrar. Então, a gente sempre tenta acompanhar mensalmente. Eu acompanho mais do que o Diogo. Na verdade, o Diogo... A gente faz uma divisão, né? A gente faz uma divisão. O Diogo gasta mais do que eu. É. Mas... A gente faz uma divisão aqui. Ela cuida dessa parte do orçamento, assim. E eu cuido da parte de investimento. Então, assim, eu cuido do investimento dos dois. A gente sempre conversa sobre isso, né? Eu faço a tratativa, inclusive, dos investimentos que estão no nome dela e do que está no meu. E, normalmente, o controle de casa, nós dois fazemos. Mas o mais detalhado para saber, olha, a gente está gastando mais com comida, com restaurante fora de casa. Ela faz essa análise melhor e fala para a gente, olha, a gente está gastando demais. A gente está... Não, nesse ponto aqui a gente gastou menos. A gente faz toda essa... No Diogo é mais difícil controlar, mas eu tento. É, eu sou meio complicadinho. Mas, assim, nesse sentido, mesmo assim, eu tento, viu? Eu tento bastante. A gente é bem rigoroso com o nosso orçamento. É, só que é uma ressalva. Ser rigoroso também não é limitar as experiências do casal. Tem que separar o dinheiro para o lazer, para sair, para comer fora, porque, senão, acaba virando estresse, né? Briga. Se você está muito acirrado ali no controle financeiro, chega uma hora que fica insustentável. Você tem que ter essas escapadas financeiras também, né? Querer fazer alguma coisa diferente, comprar um presente, dar um agrado para você. É uma coisa que no meu orçamento mensal está o dinheiro meu para gastar com o que eu quiser. Então, tem isso também. Você tem que se dar esses presentes. Então, é um controle. Você tem que acompanhar o dinheiro, mas também você não pode deixar de aproveitar. Você não pode ser refém do dinheiro. O refém do dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para você. Tem que pensar no seu futuro, mas pensar que você está agora no presente que você precisa fazer as coisas. Você não pode só pensar em juntar. É porque, vamos exemplificar isso. Se você pensa só em juntar, vai chegar o momento que você quer gastar. E, às vezes, você gasta muito mais do que você precisa. Se você faz consumos inteligentes, você não é deixar de consumir. Você tem que fazer consumos inteligentes. Você consome à medida que vai precisando. Às vezes, ninguém é perfeito. Uma hora ou outra, você dá uma extrapoladinha. Não tem problema. Só tem que não fazer isso sempre. Porque aí, quando você faz sempre, você prejudica o seu futuro. Faz uma hora ou outra. No outro mês, você gasta um pouco menos. E esses ajustes têm que ser de acordo com vocês dois. Com as metas estabelecidas. É, com as metas em que vocês dois se sentem confortáveis. É isso. Esse aqui, pessoal, foi o primeiro episódio do Cashbox do casal Gordinho, do casal GG. A gente vai fazer isso uma vez por mês para a gente conversar sobre casal. E se você tiver alguma dúvida ou alguma questão, entre no site fifácil.com.br. Lá vai ter um fórum específico do Spotify. Aqui a gente coloca em mais de uma plataforma, mas a que está mais interagindo com a gente é do Spotify. E só uma coisa que eu vou falar aqui, que eu sei que ela não vai falar não, ou vai falar não. E aí, gordinha? Hoje a gente é de pizza? Domingueiras? Não. Você está com a gente é de pizza. Ixi, ferrou, viu, gente? Não vou ganhar pizza hoje. A patroa disse não. Então, até mais, pessoal. Obrigado aí por me escutarem. Diogo, canal FFácil. Camila, canal FFácil. Falou. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.